Muito bem, são quatro horas, a gente ainda está recebendo mais pessoas, né, na nossa lista aqui, por hora, deixa eu ver, nós estamos com 26 pessoas online. Então, vou começar alguns recadinhos do início do nosso webinar, então, hoje, nosso tema é a releitura do vidro em lâmpadas LED, né, vamos começar agora às quatro da tarde. Deixa eu confirmar se vocês estão me ouvindo, sim. Bom, em nome da Ledvence, agradeço a presença de todos vocês, queria falar um pouco a respeito da empresa, novamente, a Ledvence é uma empresa multinacional, está presente em mais de 140 países, nós nos originamos da marca Osran, de lâmpadas e luminárias, e depois, nesses últimos quatro anos, seguimos uma carreira solo aí no desenvolvimento de luminárias, também, além de lâmpadas, e hoje nós temos um portfólio completo com lâmpadas e luminárias para uso residencial, comercial e industrial, tá? Toda linha profissional também, e vocês podem receber ou acessar mais informações a respeito dos nossos produtos, através dos nossos canais de comunicação. Então, nós temos um site, ledvence.com.br, responsivo. Nós temos nossos vídeos de instalação de produtos em nosso canal do YouTube, é um canal Ledvence global, mas se você acessar a playlist do Brasil, você encontra todos os vídeos em português. Nossas mídias sociais, então, vocês vão encontrar a Ledvence no Facebook, como Ledvence Brasil, e no Instagram, Ledvence BR, né? Através do Instagram, vocês podem participar de nossas lives. Antes de começar o nosso webinar de hoje, eu gostaria de divulgar aqui algumas informações para a gente ter uma qualidade na apresentação. Primeiro, eu gostaria que todos os participantes ativassem o mudo dos seus telefones ou do seu computador, para que a gente tivesse a melhor recepção de áudio da nossa palestrante de hoje. As dúvidas que vocês venham a ter no evento podem ser enviadas pelo chat, tá bom? E nós vamos, ao final do evento, do webinar, a gente vai ler todas as dúvidas e sanar as dúvidas durante o evento. E também, através do chat, nós vamos enviar, no final da apresentação de hoje, um link para que vocês participem de um sorteio, né? De uma luminária, e também para que vocês possam avaliar esse webinar, tá bom? Então, lá nesse link, a gente pede a gentileza que vocês informem o seu nome completo e o e-mail, para facilitar a reconhecer quem foi a pessoa que será sorteada. E também a gente pede que os colaboradores da LED vence, e também os representantes comerciais que estejam participando hoje do nosso webinar, não participe do sorteio, para deixar mais chance aí para os nossos convidados. Nossos webinars, eles são interativos, então, para que você possa participar de todas as perguntas, sem ser identificado, você deve acessar, no seu celular, o site da Mente, então é www.mente.com. Dentro desse site, você vai ver que o site pede o número do código dessa reunião de hoje, e o nosso número é 44312, tá bom? Então, se vocês já acessarem agora com o seu celular, 44312, vocês já vão estar podendo participar e interagir com a nossa apresentação de hoje, junto com a Camila, tá? Mas não vão ser identificados. E, então, para apresentar a vocês, quem é a nossa palestrante de hoje, a Camila Guimarães é a especialista em lâmpadas LED da LED vence, ela é responsável hoje pelo portfólio de lâmpadas LED Bulbo, Spot e Filamento, que seguem com a marca Osram, tá bom? Então, com vocês, a Camila, peço para ela, então, compartilhar a tela com vocês, e a gente volta a se falar mais no final desse webinar para responder as perguntas. Muito obrigada. Camila, vou descompartilhar aqui. Muito bem. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Está perfeito. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão participando do nosso webinar. Hoje, nós vamos trazer um pouquinho sobre essa tendência do vidro na iluminação LED. Mas, antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês de algumas tendências que nós temos visto e acompanhado das lâmpadas LED como um todo. Então, cada vez mais as pessoas têm aderido a esta tecnologia LED na iluminação, devido aos benefícios que vocês já conhecem. Como a economia é uma lâmpada mais econômica, o preço está sendo cada vez mais baixo. Então, antigamente, logo quando lançou essa tecnologia, uma lâmpada chegava a custar R$ 90, R$ 100. Hoje, nós conseguimos comprar, adquirir uma lâmpada com essa tecnologia LED praticamente com o mesmo preço de uma CF-A-Lide, uma fluorescente. Então, o LED tem se barateado, o que é muito bom e aumentou significativamente essa adesão das pessoas. Outros benefícios. O LED não emite raios como ultravioleta e infravermelho e não gera aquele calor que nós conhecemos nas lâmpadas antigas, né? Que nós até, se a gente ligasse muita lâmpada em um ambiente, aquecia esse ambiente. Então, era ótimo para o frio, mas para o calor era horrível, tá? E a vida útil do LED, né? Então, o LED hoje, ele tem uma durabilidade até cinco vezes mais do que, por exemplo, uma lâmpada incandescente. E a tecnologia do LED, o LED em si, ela tem uma característica muito particular. Ela é muito dinâmica, ela é muito flexível, no sentido que podemos ter uma grande variedade de lâmpadas, de cores diferentes, formatos diferentes, potências diferentes. Então, o LED tem essa característica, por isso que o LED, esse mercado de iluminação LED é tão dinâmico. Então, hoje, nós lançamos uma lâmpada que é novidade do mercado, daqui a dois, três, alguns meses, ela já passa a ser algo rotineiro, já vai ter outra novidade. Então, isso é uma característica muito interessante dessa tecnologia LED. Então, eu vou apresentar para vocês rapidamente essas três tendências que nós temos hoje no mercado. Vou começar com a luz inteligente, que, digamos, é o futuro. O que seria essa luz inteligente? Já existem lâmpadas LED que permitem o seu controle através de tablets, smartphones e até mesmo via comando de voz. Quem conhece sabe que a LED Vence tem no seu portfólio o modelo Smart Plus, que ele permite o controle total dessa lâmpada, sem a necessidade do famoso interruptor de parede, através de plataformas como iOS e Android. Então, essa tecnologia já está presente na iluminação LED. Então, hoje nós não precisamos mais de um interruptor. Hoje, simplesmente, nós conseguimos controlar a lâmpada, a dimerização, a cor, criar cenas, tudo através, virtualmente, digamos assim, né? Através de um equipamento de smartphone, um tablet. Nós temos esse controle. Então, esse interruptor que hoje faz parte do nosso dia a dia, ele, com o tempo, ele vai acabar. Ah, obviamente, hoje essa tecnologia, ela é muito cara, né? Então, para você ter essa, digamos assim, essa automação em sua residência, quer comprar algumas lâmpadas e você mesmo brincar, criar cenas, ainda é caro. É algo novo. Assim como era a lâmpada bulbo tradicional LED, que era muito cara e hoje nós temos fácil acesso a ela. Então, essa é uma tendência. Então, cada vez mais as lâmpadas vão ficar inteligentes, tá? Nós vamos ter essa interação cada vez mais próxima com essa iluminação. Uma outra tendência é as cores, tá? Então, aqui nesse slide, a gente está mostrando, nós utilizamos três tipos de lâmpada Smart Plus. E essa Smart Plus, ela tem uma característica que nós conseguimos criar até 16 milhões de cores. Então, é possível ter até 16 milhões de cores. Por quê? Porque nós temos toda a paleta das cores RGB. Nós conseguimos dimelizar todas essas cores de zero até 100%. Então, é uma combinação infinita. E a gente consegue trazer para esse ambiente mais criatividade, um ambiente mais criativo, né? Então, as cores têm cada vez mais ganhado espaço nas prateleiras. Então, para a gente poder fugir daquela luz tradicional, padrão, como o branco quente, que a gente sabe que proporciona aquele ambiente mais confortável, mais acolhedor, ou até o branco frio, que a gente indica para aqueles ambientes que requerem mais atenção, mais concentração, as cores RGB estão ganhando cada vez mais espaço no mercado justamente por isso, né? Então, para sair desse padrão e a gente poder criar vários cenários aí só com a parte de iluminação. Então, hoje nós temos cores, lâmpadas mais simples, como, por exemplo, as LEDs e bolinhas, que são as quatro cores primárias. Então, é muito utilizado naqueles cordões, naqueles varais de lâmpada, tá? Então, traz aquela descontração também. E também nós temos a Smart Plus, como eu comentei anteriormente, que já é uma outra tendência de uma tecnologia embutida na iluminação, e até uma lâmpada com controle remoto, né? Que a gente também consegue mudar sem a necessidade do interruptor. Já tem algumas cenas pré-estabelecidas. Então, a gente consegue diversificar esse ambiente somente com a iluminação. Nós sabemos que a iluminação é muito importante para qualquer ambiente, né? Então, qualquer ambiente que você trabalha essa iluminação, a gente muda o ambiente por completo, só tendo essa criatividade e um pouco desse conhecimento da iluminação. Então, a parte de fluxo luminoso, cores, onde aplicar, é muito legal essa dinâmica da iluminação com o ambiente. Uma outra tendência é esse de iluminar espaços pequenos, tá? Então, a iluminação, ela tem saído desse padrão e tem cada vez mais ganhado espaço e relevância. Então, hoje, não temos apenas aquela opção de iluminar utilizando uma luminária ou um lúcio central no teto, tá? Então, hoje, você não tem simplesmente uma lâmpada que vai iluminar todo o ambiente. Hoje, a iluminação, ela já destaca objetos, destaca escada, por exemplo, prateleiras, gaveta, ela dá esse toque, né? Esse diferencial nesse ambiente. Então, a sua... Por exemplo, nesse caso, nós utilizamos a fita LED, tá? Qual é a grande vantagem da fita LED? É a sua flexibilidade, a sua praticidade, nós podemos escolher para poder ajustar esse tamanho. Então, uma fita LED, nós conseguimos cortar ela pequena, ela grande, a gente consegue dobrar ela, colocar ela nos cantos. Então, essa flexibilidade que a tecnologia LED nos proporciona faz com que nós consigamos usar a criatividade para iluminar todo o ambiente, desde, por exemplo, desses degraus de escada, tá? Então, é uma tendência muito legal essa utilização, por exemplo, da fita LED para iluminação, que vai agregar muito esse ambiente, trazendo esse charme e esse destaque. Uma outra tendência é a luz saudável, que é conhecida como HCL, que é o Human Centric Lighting. O Fabrício, ele já apresentou aqui no penúltimo webinar esse tema, tá? E ele vai apresentar novamente no dia 22. Então, todos os treinamentos que a LED vem e se oferece, vocês conseguem achar nas nossas redes sociais, tá? Então, o que seria essa luz saudável? Esse HCL é uma iluminação centrada no homem. Então, ela vai emitir a luz que vai imitar a luz natural do dia, o que vai impulsionar nossas funções corporais. Então, por exemplo, provavelmente eu posso dizer que sim, a grande maioria das pessoas tem uma grande dificuldade de acordar cedo pela manhã. Então, quando a gente acorda cedo, a gente já liga a luz e vem aquela luz forte na nossa cara, sendo uma temperatura de cor branca fria, uma temperatura de branco quente, já vem aquele fluxo luminoso que faz nós despertarmos de uma maneira não tão natural. Então, essa tendência, essa tecnologia, ela vai fazer com que você acorde de uma forma mais natural. Então, ela vai imitar, por exemplo, a luz do dia, a luz que está nascendo, o sol nascendo, o que beneficia muito a saúde. Mexe com vários hormônios a luz. Isso já são estudos que comprovam que a luz mexe, tem uma ligação muito forte com a função e com os nossos hormônios. Então, no dia 22, vocês vão poder entender um pouquinho mais dessa tendência. É uma tendência que está vindo, está começando e está cada vez mais ganhando espaço nessa iluminação voltada para o ser humano. Uma outra tendência é a vintage, dessa iluminação vintage, que veio com tanta força há uns três anos atrás. Chegaram aqui no Brasil as primeiras lâmpadas LED de filamento com esse vidro âmbar. Uma lâmpada muito retrô. E ela veio para o Brasil com a força de ser uma lâmpada totalmente decorativa. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é essa lâmpada, o que ela está, como ela está mudando as outras tendências. Então, no Brasil veio com uns três anos atrás com essa força de ser uma iluminação altamente decorativa devido ao seu visual retrô e ter todos esses benefícios que nós conhecemos do LED. E a mega tendência do vidro. Então, a lâmpada de LED de filamento acompanhou essa tendência da lâmpada vintage, trazendo mais opções, além dos benefícios de uma lâmpada de vidro que eu vou falar para vocês mais para frente. Só por curiosidade, hoje já existem alguns países na Europa que quase metade de toda a lâmpada consumida, importada, comprada, já trata-se da lâmpada de LED de filamento. Então, enquanto aqui no Brasil ainda o maior volume de compra, o maior volume de procura ainda é a lâmpada bubo tradicional plástica que nós conhecemos de LED, em alguns países da Europa, por exemplo, já quase 50%, metade de todo o volume vendido é uma lâmpada de vidro de LED de filamento. Então, no Brasil, nós ainda temos essa característica de lâmpada de LED de filamento ser ainda muito decorativa. E por que eu falo que alguns países da Europa já fizeram essa transação para o LED de filamento? Porque o LED de filamento oferece uma diversidade de modelos, temperaturas de cor, fluxo luminoso, cores, designer, então tem versão adimerizável, versão tradicional, então ele tem uma gama, ele está substituindo lâmpadas tradicionais hoje do nosso dia a dia, com todos os benefícios que nós vamos falar daqui para frente. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre essa tendência do vidro na iluminação LED. E o motivo do vidro ganhar cada vez mais espaço nesse mercado. Então, nós podemos dizer que é um modelo de lâmpada inspirada no passado e perfeita para o presente, graças às suas melhorias e à sua tecnologia. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para vocês, espero que estejam todos aí com o celular ou com o site do Mente aberto no próprio computador para uma pergunta, tá? Então, eu vou abrir aqui a pergunta para vocês. A minha questão é, vocês já têm alguma lâmpada de LED, um vidro, aplicada em sua residência? Nossa, vocês são rápidos. Tá. Então, está aqui, o pessoal está respondendo, então, 13 pessoas já responderam, 54% dos participantes já possuem, né? Então, essa lâmpada de LED com esse acabamento em vidro, essa lâmpada em vidro aplicada em sua residência, 31% não, mas tem interesse em adquirir uma e 15% ainda tem essa preferência pelas lâmpadas LED tradicionais de plástico. Muito legal, tá? Então, aqui a gente mostra realmente uma tendência de, ou até uma curiosidade de ter essa lâmpada, seja por aparência, seja por conhecer, mudar o visual desse ambiente. Muito legal, gente. Muito legal. Então, vamos entender o porquê a lâmpada de LED e filamento vidro tem ganhado tanto espaço, tem aumentado cada vez mais a demanda na iluminação. Nesse gráfico aqui que vocês estão vendo é o gráfico de importação aqui do Brasil, tá? Então, eu falei para vocês que a lâmpada de LED e filamento chegou no Brasil em 2017. Então, nós percebemos que ela chegou num volume pequeno, era muito discreta, com essa característica de ser muito decorativa. E outra, a LED e filamento quando chegou no Brasil era muito cara, né? Então, muitas pessoas compravam uma por gostar, por ter curiosidade de ter em casa, se foi bonito, mas era uma, duas, porque era uma lâmpada cara, né? E totalmente decorativa, não ia iluminar esse ambiente. Então, nós vemos que em 2018 foi um salto muito alto e esse crescimento continuou crescendo em 2019 e em 2020 eu vi aqui o volume importado já está praticamente alcançando o volume de 2019 e nós não estamos nem ainda na metade desse ano. então realmente é uma tendência esse LED e filamento essa lâmpada de vidro cada vez mais tem ganhado adeptos aqui no Brasil e em outros países como eu comentei já está no mercado já tem essa familiaridade com o consumidor final mais próxima. Muito legal. Então, esse crescimento aqui exponencial. Uma outra pergunta eu queria saber se vocês sabem qual que é o o que vocês acham? Qual que é o principal benefício de uma lâmpada de vidro? Aqui não tem uma resposta certa, tá? É realmente na opinião de vocês qual que é qual que é qual que é o principal benefício de uma lâmpada de vidro. Vocês acreditam que é pela sustentabilidade que ela tem ganhado essa adesão pela melhor distribuição de luz pelo design que é uma lâmpada muito bonita e chama a atenção ou não tem nenhum benefício em relação à plástica é mais por gosto mesmo. Legal. Só lembrando então não tem resposta certa aqui, tá? É realmente a opinião de vocês. Então, sustentabilidade tem é uma resposta correta então o vidro ele é mais sustentável vou apresentar para vocês melhor distribuição de luz também está correta o vidro proporciona essa melhor distribuição da luz o design ele é um design que chama a atenção do consumidor do arquiteto das pessoas que querem trazer um diferencial para essa iluminação e nenhum benefício é mais é uma opinião mais particular mas eu vou mostrar aqui para vocês o porquê a tendência dessa lâmpada de vidro tem crescido tanto, tá? Agora aqui no Brasil. Então, quais as vantagens do vidro na iluminação na iluminação LED primeiro o design ele é elegante tá? Então realmente é uma lâmpada muito bonita ela chama a lâmpada em si ela é muito bonita ela ligada ela é muito bonita ela é muito atrativa então ela tem esse charme único se comparado às demais lâmpadas do mercado simples aplicação que quando eu digo simples aplicação é que ela ela é fácil de ser aplicada porque o design elegante dela não requer tanta complexidade na exposição né? Então a gente precisa buscar uma luminária perfeita para colocar essa lâmpada não uma simples uma simples luminária como nós estamos vendo aqui né? Aqueles pêndulos né? pendentes né? que vocês chamam com a lâmpada já fez todo o charme dessa iluminação já deu todo o toque especial para essa iluminação dessa mesa por exemplo tá? Então ela é muito fácil de ser aplicada você não precisa ser um arquiteto não precisava estudar sobre lâmpada nem nada é pegar uma lâmpada direta de filamento e aplicar em uma luminária mais simples que você tiver porque a atração vai ser a própria lâmpada sustentabilidade muita gente clicou nessa nessa questão da sustentabilidade e é verdade tá? Então na questão da sustentabilidade o que hoje é um assunto muito importante de grande relevância para todo mundo então nós ouvimos muito em jornais as pessoas redes sociais que é só falando da sustentabilidade essa preocupação com o meio ambiente tá? Então esse cuidado esse zelo com o meio ambiente cada vez está mais presente na vida das pessoas na vida das empresas tá? E uma das grandes vantagens do vidro é a reciclagem última pergunta para vocês acredito que foi uma novidade para mim eu não sabia desse grande benefício do vidro em relação a reciclagem então qual porcentagem do vidro você acredita que nós conseguimos reciclar? vocês acreditam que um vidro nós conseguimos reciclar 100% 50% dele 70% dele não precisa acertar que nem eu sabia fui pesquisar e é muito interessante vocês vão entender também o porquê dessa grande tendência do LED filamento então vocês acham que o vidro quando nós reciclamos nós conseguimos aproveitar 50% dele 80% dele ou 100% dele vão lá no mente e opinem 100% exatamente tá então a grande vantagem do vidro em relação ao plástico é que nós conseguimos reciclar ele 100% tá então o vidro é 100% reciclável e pode ser reciclado inúmeras vezes sem perder as suas propriedades já o plástico além de todo o processo é um processo caro né cada vez que nós fazemos essa reciclagem do plástico ele vai perdendo as suas características e além disso o vidro nós sabemos que é composto por minerais como areia ou calcário e mesmo que esse vidro ele não seja reciclável reciclado ele não vai causar danos tão nocivos à natureza ao contrário do plástico né então hoje calcula-se que um pedaço de plástico na natureza demora em torno de 450 anos para se decompor tá nós não sabemos a data exata mas os cientistas estimam de 450 anos então é muito tempo né e hoje na geração antiga né essa geração agora que a gente está essa transação de geração o plástico foi um grande um grande nossa me fugiu a palavra aqui foi um grande produto lançado né então foi uma grande novidade então tudo foi transformado em plástico e hoje nós sabemos quão é nocivo esse plástico já o vidro não tá então esse é um dos principais benefícios de ter uma lâmpada de LED vidro filamento né então além do design da fácil aplicação nós conseguimos reciclar 100% esse material tá bom um outro benefício que muitas pessoas selecionaram foi a melhor distribuição da luz né então porque eu digo que é a melhor distribuição da luz porque comparado a uma lâmpada de LED bulbo tradicional plástica como vocês veem aí ela não tem essa base plástica né essa carcaça embaixo então a lâmpada de a lâmpada de LED tradicional ela emite luz somente na parte nessa cúpula então ela vai ter toda aquela perda de luz que tá nessa carcaça como por exemplo a gente vê aqui uma lâmpada de LED filamento então ele ganha esse espaço nessa distribuição de luz e por quê tá a lâmpada de não sei se vocês sabem mas curiosidade a parte plástica do bulbo né então essa parte aqui essa carcaça plástica lá vai ter todos os componentes eletrônicos dessa lâmpada já na LED filamento nós não temos essa carcaça né então esse dissipador de calor que tá escondido naquela parte plástica da lâmpada bulbo tradicional neste caso na lâmpada de LED filamento quem faz essa distribuição do calor é um gás tá é o gás hélio que não é tóxico e ele faz ele tem essa função de dispersar o calor tá por isso não tem a necessidade daquela base plástica escondendo esses componentes como dissipador de calor ok então esse eu vejo que é um dos principais motivos dessa tendência tá bom esse ganho de luz então vamos mostrar agora as principais vantagens do vidro mas por modelo de lâmpada tá então nós temos hoje um portfólio a lâmpada pin que é aquela base G9 totalmente de vidro e também um LED cobre um LED um LED filamento tá bom nós temos a par 16 o modelo de croica o modelo tubo e o modelo bobo então vamos ver qual é a principal vantagem que cada modelo traz tendo esse LED esse vidro em sua composição vamos começar então pela pin então aquela lâmpada pin com a base G9 nós temos os modelos tradicionais no mercado né que é aquele modelinho que tem aquela lâmpada direcional então a luz vai somente em uma direção nós temos aquele modelo no mercado que é tem 300 graus de iluminação tá que é esse pin 300 e nós temos agora no mercado esse modelo glass tá tanto claro quanto o transparente então neste caso aqui qual que é a principal vantagem de escolhermos um pin glass é com essa com essa esse acabamento em vidro ao invés desse acabamento tradicional depois de tudo que nós falamos nesse caso específico o designer da pin glass é muito similar às tradicionais né a geração antiga então ela visualmente ela também é muito mais bonita então num lustre por exemplo nós conseguimos utilizar ela de uma maneira mais discreta tá então não vai chamar atenção pra essa lâmpada como por exemplo no caso de uma pin plástica a melhor distribuição de luz tá então como vocês podem verificar na imagem a lâmpada de vidro a pin ela é totalmente de vidro né então ela não tem nenhuma parte plástica não tem nenhuma barreira que impeça essa distribuição da luz além disso a glass ela é menorzinha então ela é um pouquinho mais estreita do que essa plástica por ser de vidro a gente consegue ter esse essa no desenvolvimento dessa lâmpada ela é mais maleável que o plástico então nós conseguimos deixar ela ainda menorzinha então por exemplo numa arandela às vezes é muito difícil colocar a mão lá pra poder trocar a lâmpada né então ou a lâmpada fica muito apertadinha fica meia torta por ela ter um diâmetro maior um diâmetro maior do que essa glass tá então essas são uma das vantagens nesse modelo pin então o designer né então aplicações como lustres arandelas né então eles são menores são mais discretos e essa distribuição da luz tá sem interrupção devido a base plástica e quais são as vantagens da LED dicróica né então aqui nós vemos dois modelinhos de lâmpada LED dicróica o modelo tradicional a plástica e esse modelo que tem esse acabamento em vidro tá então neste caso aqui nós ainda mantemos essa base plástica por causa de todo o mecanismo toda a parte eletrônica dessa lâmpada mas esse acabamento em vidro vai deixar o design muito similar às lâmpadas as halógenas ela é por mais de ser uma lâmpada de embutir ainda tem luminárias que utilizam essa base gel 10 então ela fica mais discreta nessas luminárias e neste caso o vidro ele acaba sendo mais barato a toda a produção dessa lâmpada do que o plástico tá então é uma ótima opção inclusive para quem vai utilizar essa lâmpada para embutir em algum gesso tá nesse caso seria pelo preço tá se for deixar a lâmpada aparente algum lustre algum alguma luminária que tenha essa base gel 10 ela fica mais aparentemente mais apresentável digamos assim utilizando esse acabamento em vidro por ser muito similar às nossas halógenas e o tubo né então quais as vantagens do tubo ser em vidro hoje eu acredito que quase 100% do mercado já fez essa transição do plástico do tubo plástico para vidro o que acontece é o tubo plástico ele tem três problemas primeiro que ele amarela né então conforme nós íamos utilizando essa lâmpada o plástico ia amarelando e por quê existem vários tipos de plásticos no mercado obviamente o mais barato não necessariamente tem a melhor qualidade então com o tempo aquele calor que a luz emitia inclusive o LED o LED emite também calor mas de uma proporção muito inferior às tradicionais ele ia amarelando essa lâmpada então a gente perdia aquela aparência de uma lâmpada nova se olhava assim pro teto e falava nossa lâmpada velha você tá na hora de trocar tá e um outro ponto é que o plástico com o calor ele abaulava então criava aquela famosa barriguinha na lâmpada tá o vidro não então o vidro ele vai ter sempre essa aparência de ser uma lâmpada nova né porque ele não vai ter esse problema de amarelar e ele não vai ter esse abalamento devido ao calor tá então essa é uma grande vantagem então nesse caso o mercado já viu as principais vantagens do vidro e já migrou praticamente 100% tá migrando do plástico pro vidro e no bulbo né então aquele tradicional aquela tradicional lâmpada bulbo né então qual que é a vantagem desse bulbo esse design é nostálgico né então mesmo que o ambiente seja super moderno ele quebra né traz esse charme nessa iluminação ele traz essa essa nostalgia nessa iluminação a melhor distribuição de luz como eu mostrei pra vocês e essa simples aplicação então hoje eu vou mostrar mais pra frente o LED filamento ele vai aqui no Brasil ele vai sair dessa tendência de ser altamente decorativa pra uma lâmpada que nós já conseguimos substituir por uma lâmpada tradicional uma lâmpada bulbo tradicional por exemplo por causa do fluxo luminoso então hoje a gente tá saindo desse LED filamento tá que ainda é muito forte é uma tendência ainda muito forte no Brasil decorativo e estamos migrando pra essa lâmpada de LED filamento o qual nós podemos substituir facilmente qualquer lâmpada de casa com a base E27 tá mantendo o mesmo fluxo luminoso então aqui nós pegamos aquelas luminárias pra front todo mundo conhece que era bem comum nós utilizamos as duas lâmpadas de LED tá então a LED SMD que é aquele bulbo plástico e do lado direito o LED filamento ambas as ambas as lâmpadas tem o mesmo fluxo luminoso tá então no primeiro quadrante nós vemos que tem aquela base né então tem aquela interrupção da luz então a luz não fica totalmente uniforme então fica aquela sombra bem visível bem marcado nessa luminária enquanto quando nós utilizamos o LED filamento essa distribuição total dessa dessa lâmpada dessa luz nessa lâmpada faz um aro muito uniforme muito harmônico então visivelmente é muito harmônico olhar utilizar o LED filamento mesmo que a gente não esteja visualizando tá então esse é o ponto que eu queria chegar pra vocês muita gente acha que LED filamento LED vintage a lâmpada tem que ser exposta não necessariamente tá então neste caso nós optaríamos pelo LED filamento pela característica da melhor distribuição de luz e não pela característica do designer ok então aqui nós perdemos a parte a distribuição de luz então ela fica totalmente na cúpula enquanto na LED filamento a luz é dispersada pra todos os lados ok e agora eu vou mostrar pra vocês vários exemplos de aplicação desse vidro na iluminação tá baseando nessa tendência do LED filamento então eu vou mostrar pra vocês que o LED filamento não pode não deve ser utilizado somente como uma lâmpada decorativa tem outras aplicações que hoje nós conseguimos indicar a substituição do LED tradicional pelo LED filamento vamos lá então começando aqui pela nossa pin glass esse caso aqui estamos utilizando em um lustre então essa pin glass ela vai ficar disfarçada nesse lustre então ela não vai a atenção não vai ser chamada na lâmpada naquela lâmpada aquele ponto plástico nessa luminária tá então essa aplicação muito legal realmente é a maior busca pela nossa LED pin glass é em lustres tá lustres e arandelas a nossa par 16 então ela está embutida nesse gesso tá ela poderia estar em alguma luminária mas nesse caso a escolha pela LED de croica glass é pelo preço tá no caso que nós não visualizamos a lâmpada e no caso que visualizamos essa lâmpada de croica a melhor opção seria a lâmpada de LED de vidro tá com esse acabamento em vidro o tubo tá então como eu comentei hoje o mercado já migrou praticamente 100% pro tubo de vidro por todas as suas características o tubo T5 também tem esse acabamento em vidro assim como o tubo T8 HO tá e o que é legal desse tubo T5 e T8 HO muitas pessoas ainda tem esse receio de migrar o tubo o tubo de plástico para o tubo de vidro apesar de todos os benefícios de não amarelar de não abaular tá mas é porque é o que o pessoal pensar mas tem lugares que nós não podemos colocar um tubo de vidro como por exemplo escolas restaurantes porque se o vidro quebra se o tubo por acaso quebra todos esses estilhaços vão machucar alguma criança vão cair e contaminar comida então tem lugares que realmente necessitam desse LED plástico tá mas nós sabemos que o plástico não tem as vantagens que o vidro tem então na nossa T5 na nossa T8 nós mantivemos esse acabamento em vidro porém nós temos essa película de proteção tá então para aqueles ambientes que realmente exigem que a lâmpada tubo seja de plástico para evitar qualquer acidente nós já temos hoje uma lâmpada de vidro com essa película plástica tá então nesse caso eu quebrei essa lâmpada só para mostrar essa resistência dessa película então por acaso quebrou alguém bateu na lâmpada ela quebrou esses estilhaços vão permanecer dentro dessa lâmpada não vão cair nem machucar ninguém uma outra aplicação é a gente vai mostrar agora as aplicações na linha âmbar tá que é aquele vidro amarelado muito retrô tá que veio com grande força aqui pro Brasil que começou né o LED filamento aqui no Brasil então por exemplo nós temos a velinha que é muito utilizado em lustres né então ele vai trazer esse design nostálgico no lustre a bolinha a bolinha é utilizado só em espelho de camarim né então todo mundo que a gente fala a lâmpada bolinha a primeira imagem que vem na cabeça é aquela aplicação em espelho de camarim não a gente consegue utilizar por exemplo em objetos decorativos em abajur né então tem várias aplicações nesse LED filamento olha essa aplicação aqui da lâmpada Edson com essa temperatura âmbar né com esse vidro âmbar então ele fez um contraste muito legal com esse globo de vidro também transparente então essa essa lâmpada âmbar fez esse contraste nessa luminária tá então como eu falei pra vocês a aplicação do LED filamento da lâmpada vintage é muito simples nesse caso aqui nós pegamos essa luminária né que nada mais é do que três fios com um soquete e colocamos a nossa LED globe né então já fez iluminou esse canto aqui trazendo aquele charme mesmo o ambiente sendo um ambiente moderno que é muito legal esse contraste que a lâmpada proporciona aqui não sei se todos conhecem aqui em São Paulo nós temos a fábrica da Cacau Show e a LED Vence teve o privilégio de fazer toda a iluminação dessa fábrica tanto na parte interna como na parte externa dessa fábrica então aqui é um dos corredores da fábrica da Cacau Show onde nós utilizamos as nossas lâmpadas e LED de filamento então vocês podem ver que não tem nenhuma sombra então a iluminação é 100% fica muito bonita foi utilizada a nossa bulbo tá porque a escolha dessa bulbo quando nós lançamos esse produto na época muitas pessoas reclamavam o equipe de vendas trazia algumas sugestões do consumidor falando que tinha um fluxo luminoso muito alto tá e nós resolvemos manter porque já era uma tendência na Europa ter uma lâmpada âmbar uma lâmpada vintage com fluxo luminoso maior porque como eu expliquei pra vocês lâmpada de LED de filamento lâmpada vintage ela não é utilizada somente com a lâmpada amostra nós podemos utilizar de outras maneiras que a gente vai mostrar a seguir então nós decidimos manter então foi tão o sucesso foi tão alto que a escolha do arquiteto do light design pra esse corredor foi a nossa bulbo pra realmente iluminar todo esse corredor sem formar aquelas sombras da lâmpada tradicional então fez ele brincou com esses guarda-chuvas né então ficou muito criativo a iluminação neste ambiente e hoje é uma das nossas principais lâmpadas vendidas essa com maior fluxo luminoso a nossa bulbo e nós temos também agora a nossa nova linha do LED filamento com o vidro transparente tá que é a nossa linha clear então é uma lâmpada que nós conseguimos visualizar o LED filamento muitas pessoas comentam ah eu não gosto muito eu prefiro aquele vidro âmbar aquela característica retrô que a lâmpada de LED filamento traz pra gente ver assim o LED filamento não me agrada muito e tem outras pessoas que já gostam de ver porque o LED filamento aceso ele é muito bonito ele fica meio fluorescente ele é bem legal de visualizar então nós trouxemos essa linha com os principais modelos do mercado o modelo globo o bulbo a chama a vela e a bolinha então aqui por exemplo nós utilizamos aquelas luminárias aramadas então super simples nós colocamos uma LED filamento esse vidro transparente ficou muito bonito então ela não traz aquele retrô forte característico do vidro âmbar mas ele traz uma certa nostalgia daquelas lâmpadas incandescentes que utilizávamos antigamente qual que é a grande vantagem desse bulbo então ele já está vindo com uma fácil substituição do LED bulbo tradicional então nesse caso nós poderemos utilizar uma luminária fechada para pegar aquela principal característica da melhor distribuição de luz nesse caso nós optamos em mostrar esse LED filamento aceso então nós já temos hoje LED filamentos aqui no mercado brasileiro que substituem a lâmpada incandescente de 40 watts e de 60 watts da incandescente o que é muito legal como vocês sabem o LED filamento chegou aqui no Brasil ainda com uma característica muito decorativa então por isso que esse portfólio está na temperatura branca quente então é um portfólio que vai trazer também esse conforto visual para esse ambiente e isso tende a mudar então cada vez mais o LED filamento vai ganhar espaço e vai sendo substituído pelas lâmpadas tradicionais neste caso aqui então nós utilizamos essa luminária o qual a lâmpada está voltada para cima como ela não tem aquela base ela não vai impedir que a luz chegue nesta mesa então foi uma opção muito legal então manteve esse lado nostálgico iluminando todo o ambiente mesmo a lâmpada estando numa posição que a gente não está muito acostumado que é para cima neste caso nós utilizamos a chama mas também poderíamos ter utilizado o modelo vela também tradicional essa outra aplicação aqui então neste caso nesse quarto nós temos três abajur poderíamos utilizar uma lâmpada plástica poderíamos ninguém está vendo a lâmpada posso falar qualquer coisa aqui para vocês como vocês não estão vendo vocês vão ter que acreditar no que eu estou falando neste caso aqui vocês conseguem ver por esse aro dessa luz então vocês veem que esse aro de luz tem o aro em cima e o aro embaixo então foi utilizado uma lâmpada de LED filamento então esse vidro não impediu que a luz voltasse para baixo então vocês podem ver no arco ficou muito legal essa iluminação utilizando as nossas lâmpadas de LED filamento nesse caso nós utilizamos a transparente mesmo poderíamos ter utilizado qualquer outra lâmpada de LED filamento com esse vidro na cúpula aqui nós temos só dois pêndulos que é utilizando segurando o nosso globe a nossa LED filamento globe bem simples essa iluminação aqui mas que está iluminando todo esse ambiente então nós já temos um fluxo luminoso de 470 lumens é um fluxo luminoso muito bom então continua sendo decorativa mas não tem aquele fluxo luminoso tão baixinho tão de uma forma tão agradável já tem essa funcionalidade de iluminar também esse ambiente além de decorar esse ambiente outra linha muito legal que chegou para a gente também desmistificar isso que lâmpada de LED filamento e lâmpada 20 tem que estar sempre exposta vamos fugir disso isso não é mais uma tendência uma característica fixa nesse tipo de iluminação então nós temos a nossa linha leitosa o que seria essa linha leitosa então os mesmos modelos tradicionais nós temos essa cúpula então toda essa lâmpada ela é vidro e esse vidro tem aquela camada leitosa muito de vocês já devem ter pego na mão visto uma lâmpada incandescente ela tem uma pintura mesmo nesse vídeo que deixa esse vídeo totalmente leitoso neste caso aqui nós não vamos ver o LED filamento então para quem gosta de ver o LED filamento aceso tem a versão com o vidro transparente quem gosta daquele retro ver o LED filamento tem o vidro âmbar então para quem não tem necessidade de ver o LED mas tem a esquerda característica dessa distribuição de luz e ter também esse design nostálgico que lembra muito uma lâmpada incandescente mas com todas as vantagens do LED nós temos essa linha leitosa então neste caso aqui nós utilizamos a nossa bulb nessas três luminárias então é um globo transparente então a luminária é um globo então a gente consegue ver essa lâmpada mas não consegue ver o LED de filamento então ela traz aqui nesse caso nesse ambiente deixou o ambiente clean porque esse branco fez esse contraste com o ambiente que também tem cores pastéis cores mais suaves e fez toda essa iluminação do ambiente porque nós já podemos substituir hoje a nossa bulbo de LED de filamento já substituiu uma lâmpada de 40 watts da incandescente e de 60 watts da incandescente por isso nesse caso aqui nós estamos vendo uma luminária uma única lâmpada iluminando essa sala tá então é uma sala pequena que comporta uma única lâmpada para fazer todo esse essa iluminação alguns anos atrás um LED de filamento nunca conseguiria iluminar um ambiente sozinho tá então essa tendência tem cada vez ganhado mais espaço por essas características então nós conseguimos hoje substituir uma lâmpada tradicional tá com todos esses benefícios melhor distribuição design que a gente tem falado até aqui neste caso aqui nesta sala nós utilizamos no abajur eu não me recordo mas nesse nesse pendente aqui a nossa vela com esse acabamento leitoso né então nós não vemos esse LED de filamento pessoas que não conhecem podem até dizer uma lâmpada incandescente ainda vende né mas não é uma lâmpada de LED de filamento com esse acabamento leitoso tá poderemos usar uma lâmpada chama poderia tá mas aí vai realmente do gosto é da pessoa que escolheu a lâmpada tá bom neste caso aqui é o mesmo caso do abajur lá né então essa LED de bolinha a gente poderia utilizar por exemplo naquele espelho de camarim que todo mundo conhece essa LED de bolinha com leitosa né então você não vai ver esse LED de filamento então ela vai ficar totalmente uniforme nesse ambiente como podemos utilizar também em um abajur então ela vai manter aquele arco de distribuição de luz uniforme vai ficar totalmente harmônico e você não tá vendo essa lâmpada tá você tá utilizando a característica dela de distribuição de luz que é muito legal né então a diversidade que esse LED de filamento traz pra iluminação é muito legal que torna ele cada vez mais forte no mercado tá neste caso aqui nós utilizamos a nossa globe nossa globe fosca então é uma luminária que você não consegue visualizar bem essa lâmpada mas você consegue como ela tem alguns buraquinhos né você consegue visualizar o contorno dessa lâmpada consegue visualizar alguns pedaços dessa lâmpada tá então pra dar contraste até com essa com essa luminária meia prateada meia rosê não consigo ver direito pela foto a gente optou por essa lâmpada com esse acabamento leitoso poderia ser por um pelo LED de filamento com vidro claro poderia tá poderia ser uma plástica poderia também tá mas pra realmente ter esse ar moderno e é uma lâmpada bonita porque você não vê né aquela luz forte né então ela esse leitoso ela tem essa barreira que você vai ver a lâmpada acesa como um todo tá você não vai ter aquele ofuscamento nessa luz então nós optamos por essa globe leitosa e como eu comentei a lâmpada de leste filamento você consegue criar uma variedade enorme de modelos de potência de fluxo luminoso e existem também hoje já o LED de filamento permite que nós consigamos dimerizar essa lâmpada então nós temos hoje o bulbo tradicional dimerizável então já é uma lâmpada que nós conseguimos substituir uma lâmpada de 60 watts tá incandescente então uma lâmpada apesar de ter esse apelo muito forte aqui no Brasil de ser uma lâmpada decorativa nós conseguimos hoje substituir pela lâmpada SMD dimerizável tá podendo também nesse caso ficou dentro de um ambajur então nós queremos só essa distribuição de luz e poder controlar essa dimerização ou poderia ser utilizado em uma luminar onde você consiga ver essa lâmpada né porque esse vidro âmbar ele tem um charme muito retrô muito nostálgico muito legal tá os mesmos modelinhos foram utilizados aqui tá isso daqui é um restaurante onde foram utilizados lâmpadas nesse luz né então tanto voltado para cima como voltado para baixo o modelinho vela a velinha nesse caso nós temos um com fluxo maior de 420 lumens que é o que foi utilizado nesta foto e uma bem baixinha tá então por exemplo algum abajur ou algum cantinho da sua sala do quarto que você queira uma lâmpada baixa tá que você ainda tem essa essa possibilidade de merizar e na temperatura de cor agradável que fica um ambiente aconchegante e como como comentei com vocês o LED ele tem essa característica essa particularidade de de trazer uma variedade de modelos de cores então nós vamos sair um pouquinho agora desses modelos tradicionais essas aplicações que eu mostrei para vocês e trazer modelos de LED de filamento que vão trazer uma inspiração transformar um ambiente simplesmente pela utilização dos modelos que eu vou mostrar para vocês esse primeiro modelo nós chamamos como LED VASE tá então ele tem esse formato de vaso e esse LED espiral tá então ele é uma lâmpada muito grande muitas pessoas conhecem ele como uma luminária de LED pelo tamanho então são 42 centímetros e meio de altura tá essa lâmpada é uma lâmpada altamente decorativa então esse LED filamento vocês podem ver que ele tem um formato espiral nessa cor amarela então vou mostrar aqui ela tem 1800 kelvins de temperatura de cor então o LED filamento dessa lâmpada quando fica acesa ela é muito bonita ela fica bem amarelada você consegue ver bem esse LED então ele meio que fica fluorescente se destaca no interior dessa lâmpada tá muito quem tiver oportunidade de ver visitar alguma loja peça para acender essa lâmpada ela acesa ela é muito bonita então esse contraste desse filamento amarelo espiral com esse vidro acinzentado então ele tem esse acabamento acinzentado é um contraste muito legal ela acesa ela é maravilhosa como é uma luminária ela é grandona normalmente as pessoas utilizam ela nessa luminária de fio nesses pendentes tá porque só ela você colocar ela num canto de uma sala numa recepção ela já vai trazer vai chamar atenção do ambiente para essa iluminação com esse vidro também esse vidro acinzentado espelhado acinzentado nós temos a LED globe tá essa big essa luminária grande então ela tem 20 centímetros de largura então é uma lâmpada bem grande também sendo utilizada como decorativa tá bom pelo fluxo luminoso a diferença dessa por vez é que essa daqui não é mais o LED filamento espiral ela passa a ser arestas então são quatro arestas e na temperatura de cor quatro mil kelvin então é uma luminária de LED filamento luminária pelo tamanho dela então é uma lâmpada grande de 20 centímetros onde esse LED filamento em arestas de quatro mil kelvin essa luz neutra vai contrastar muito bem com esse vidro espelhado acinzentado é uma lâmpada muito bonita também super simples de aplicar não precisa chamar arquiteto não precisa bolar um super planejamento para poder colocar em qualquer cantinho da sua casa vai dar um toque muito legal muito especial na iluminação nós temos o modelo Edson um modelo tradicional que todos conhecem só que agora a versão big então ele tem 30 centímetros de altura é uma super lâmpada uma lâmpada enorme mesma coisa que as demais então a gente sai daqueles modelos tradicionais a gente quer um pouquinho essa barreira de padrão de tudo igualzinho então nós trazemos modelos que vão agregar nessa iluminação e que são super simples de ser aplicado em qualquer qualquer projeto tá bom essa daqui mantém aquele vidro âmbar tá muito característico com esse modelo Edson tá o Edson já traz essa característica de ser retró de ser antigo agora mudando um pouquinho de 30 centímetros vamos para de 12,2 centímetros tá ela tem um formato de cogumelo é a nossa mushroom então é uma lâmpada delicada pequenininha essa daqui a gente consegue utilizar com outros modelinhos então ela descontrai essa iluminação no ambiente então a gente sai totalmente desse padrão tá ela é uma lâmpada pequena mais ou menos no tamanho de uma lâmpada tradicional né nada extravagante ela é delicada e ela acesa ela fica muito bonita por causa desse vidro âmbar dessas arestas que dão toda a volta nessa lâmpada por exemplo aqui nessa aplicação então nós utilizamos cinco fios né com essas bases com esses soquetes em cada um nós utilizamos um tipo de lâmpada de LED de filamento tá a gente consegue utilizar também é utilizando aquela mushroom né nesse caso a gente utilizou vários modelos então a Edson a Bulbo de LED de filamento e esse tubo T32 né então ele é menorzinho tem 18 centímetros e 3,2 centímetros de largura também tem esse vidro âmbar e esse espiral aí do LED de filamento é muito bonito ele é aceso tá você consegue ver nitidamente esse LED espiral aceso fica muito legal então essas lâmpadas menores a gente consegue diversificar misturar brincar com outros modelinhos de lâmpada nesse daqui nós utilizamos a nossa T65 é uma lâmpada tubo também só que ela é maior ela tem 6,5 centímetros de diâmetro tá ela é muito bonita muito bonita mesmo então a grande vantagem da tecnologia LED é essa esse LED filamento ela tem essa flexibilidade de criar outros modelos de diversificar qualquer portfólio e substituir os portfórios existentes então só pra vocês terem uma ideia o LED filamento hoje então qualquer aplicação que a gente consegue que a gente tenha que utilizar a gente pode utilizar pelo LED filamento primeiro pra essa distribuição de luz o mix de modelos que nós temos hoje no mercado é muito diverso então e não tem a necessidade de ah é preciso LED filamento sempre tem que estar aparente isso não existe tirem isso da cabeça tá conseguimos utilizar LED filamento iluminadas fechadas sem maiores problemas utilizando 100% os seus os benefícios que eles trazem pra nós tá é isso eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida que vocês tiverem nós a gente tá aqui aberto pra esclarecer Paula você quer comentar alguma coisa você vai vai ter o sorteio agora né boa sorte por deixa eu parar aqui minha antes do sorteio a gente gosta de fazer algumas respostas aqui já de olho no nosso chat tem bastante pergunta e eu vou começar a primeira delas que é da Lúcia Camila ela não é exatamente pra você que ela fala sobre fitas LED inclusive até pedi ajuda pro Gênes pra me ajudar aqui com a resposta porque a Lúcia quer saber aquela foto da que você fala sobre as tendências de usar as 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 os pequenos espaços a gente mostra uma linda escada iluminada com fitas LED e ela perguntou onde tá o driver né Lúcia o driver é o seguinte ali a gente usou a fita de 3 metros né e o driver fica no primeiro degrau embaixo tá bom e aí depois você vai vindo com as fitas assim todas delicadinhas em cada uma dos degraus assim com a unindo uma na outra de uma maneira que fica embutida porque nossas fitas também tem alguns modelos com aquele a fita dupla face né então você consegue fazer esse colar adesivo bem fazendo os cantinhos ou em torno da escada então esse não era exatamente uma pergunta sobre os bulbos né mas muito interessante Lúcia exatamente e a Patrícia Passo ela fala o seguinte da linha vintage se as nossas lâmpadas são com 2.400 Kelvin ou 2.000 Kelvin e eu creio também Camila que nos seus slides você foi mostrando a temperatura de cor de cada modelo não é isso? isso então nós temos é Patrícia né nós temos temperatura de cor de 2.000 Kelvin 1.800 Kelvin 2.500 Kelvin 2.700 Kelvin então até 4.000 Kelvin que é o caso da globe então a nossa temperatura de cor Patrícia varia de 1.800 Kelvin que é o caso dessa vez até 4.000 Kelvin que é o caso dessa globe essa essa primeira linha que vocês estão vendo aí é a linha LED filamento âmbar a temperatura de cor é de 2.500 a temperatura de cor LED filamento clara essa leitosa essa fosca é de 2.700 Kelvin e esses outros formatos então primeiro nós temos a Vase de 1.800 a globe de 4.000 e as demais de 2.500 Kelvin tá então também tem esse mix aí de temperatura de cor e apenas lembrando como a LED de filamento ainda é muito forte na cabeça do consumidor do mercado que se trata somente de lâmpada decorativa que nós temos que desmistificar isso nós optamos também por trazer um portfólio até o momento tá então vai ter novidades aí até o final do ano então hoje esse portfólio é somente essa temperatura de cor branca quente tá pela demanda no mercado brasileiro muito bem antes de eu seguir com as perguntas eu queria lembrar vocês que aqui no chat tem um link pra vocês participarem da pesquisa de satisfação de avaliação do evento também pra poder participar do sorteio que é o que a gente faz logo depois das perguntas então é importante que vocês já acessem se mostrando interessados em participar do sorteio preencha o seu nome completo porque assim já já a gente faz o sorteio online aqui e você participa tá bom então de olho no link aí mas também de olho nas respostas da Camila Camila depois o Marcos de Oliveira Santos nosso colega Lighting Designer prestigiado nos nossos eventos ele fala o seguinte dessa linha de LED filamento como ficam os componentes eletrônicos porque a lâmpada é tão delicada né e como é que fica isso tudo tanta tecnologia que você quase não percebe é muito legal isso Marcos então os componentes dessa lâmpada nós conseguimos visualizar não sei se vocês estão vendo a minha seta né a gente consegue ver aqui na base dela né mas assim como a lâmpada incandescente ser visível não é uma coisa que incomoda o grande diferencial dessa lâmpada de LED filamento com a lâmpada plástica é que a plástica aquela parte aquela carcaça embaixo dela ela esconde o dissipador de calor tá então apesar de todos esses componentes que tem na lâmpada plástica tradicional ela tem esse dissipador de calor no caso da LED filamento nós não precisamos desse equipamento né dessa estrutura de dissipador de calor o dissipador de calor dessa LED filamento é um gás então não tem necessidade de cobrir essa base e é um gás que não é tóxico é o gás zébio tá pra quem tem curiosidade é o gás zébio ele não é tóxico não tem aquele problema de quebrar tampa a boca pega com a máscara pega com pano ninguém abre as janelas não tem esse perigo tá então a única diferença é isso nós conseguimos ver aqui os componentes então aqui a base eletrônica toda essa base eletrônica aqui mas não tem essa base plástica esse esconderijo digamos assim porque o dissipador de calor é um gás muito bem ainda com o Marcos Camila como está a eficiência do LED filamento em lumens por watt a eficiência do LED filamento tem melhorado cada vez mais tá então nesse portfólio que você está vendo aqui nós temos lâmpadas com eficiências menores tá então menor de menos que 80% até lâmpada de LED filamento de 100% de eficiência luminosa tá então hoje esse LED filamento ele tem melhorado sua performance cada vez mais por isso que eu falo que é uma tendência muito forte que está chegando aqui no Brasil fazer essa substituição pela questão da eficiência luminosa também então cada vez mais nós vamos ter maiores fluxos luminosos no LED filamento com potências menores né então hoje por exemplo a gente tem a lâmpada de 40 e de 60 watts de LED filamento que equivale a lâmpada incandescente de 40 e de 60 e que já tem uma eficiência muito alta muito parecida com uma lâmpada tradicional a plástica muito bem Camila agora o Ricardo Lopes ele está falando do seguinte que o quer saber do IES das lâmpadas LED agora eu não sei de que momento da apresentação você estava quando ele fez essa pergunta as curvas de IES né isso e o GR que passa pelo vidro duro dessa lâmpada existe? olha boa pergunta a segunda boa pergunta eu posso verificar para você qual que é o nome dele Paula? Ricardo Lopes Ricardo eu realmente não vou saber te responder tá essa segunda questão mas a primeira eu te respondo em relação a curva IES nós conseguimos geralmente o bulbo as lâmpadas tradicionais é muito difícil perguntarem sobre o IES eu falo inclusive das lâmpadas de plástico as lâmpadas quando alguém pergunta necessita de algum projeto eles entram em contato com a gente nós pedimos para o nosso fornecedor faz todos os testes todos os testes para ter essa curva e nós disponibilizamos para vocês do caso da LED filamento nós também conseguimos fazer eu não tenho de pronta entrega porque não é algo que é tão requisitado mas é possível termos sim essas curvas IES em relação a outra pergunta o time de marketing ele tem um contato de vocês por causa do cadastro então nós vamos entrar em contato com você por e-mail respondendo a sua dúvida o Ricardo tem participado de outros eventos nossos já reconheço ele aqui vou deixar que a gente vai atrás dessa questão do GR tá bom Ricardo depois na sequência a Patrícia está perguntando se o RC é 90 e o R9 é maior que 50 o IRC é 80 maior que 80 isso qual que é a outra pergunta R9 maior que 50 R9 maior que 50 não sei se digitou alguma coisa errada mas o IRC é 80 tá IRC 80 padrão das lâmpadas de LED e IP não sei se alguém perguntou mas é todos IP20 tá tudo para ambiente interno tá depois o Sérgio Veloso perguntando se a lâmpada é 127 ou 220 porque não são bivoltes e aí você tem informação para cada tipo basicamente é questão só das que são dimerizáveis não é isso Camila então todas as nossas lâmpadas de LED de filamento são bivoltes tá de 100 a 240 volts somente a bulbo de Merisave e a velinha de Merisave que nós temos a versão 127 e a versão 220 certo e a velinha também eu acho que ele está falando das vintage mesmo eu vou até aproveitar para vocês terem uma ideia eu estou com uma aqui aproveitar fazer uma propaganda para mostrar o tamanho vamos ver se eu tenho que botar aqui na frente que eu estou com o fundo vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês você está com a Vaze não está dando para ver que pena botei na minha frente muito grande quem tiver oportunidade de ir em alguma loja ver essa lâmpada acesa é muito legal depois eu tiro o fundo aqui vamos ver aqui Patrícia está dizendo que a Mushroom é maravilhosa uma escultura de luz é mesmo é mesmo Patrícia agradecendo a apresentação que foi muito boa o Dalton perguntando qual a durabilidade da lâmpada de LED de vidro em relação a LED de plástico tá então a gente mantém o mesmo padrão dos modelinhos então os modelos decorativos bolinha velinha chaminha e a globe são 15 mil horas assim como a de plástico a LED de plástico a bulbo é de 25 mil horas também então a durabilidade do LED se mantém nos LEDs filamentos ai que linda olha o tamanho da caixinha da lâmpada 42,5 cm eu tenho outra aqui também que é a Edison Big para eu ter uma noção né o tamanho a diferença achei que valesse a pena desculpa pode continuar aí Camila não mas é isso essa linha de outros formatos que a gente chama de LED luminárias LED filamento né só pelo tamanho é o show dó do nosso portfólio né então sai totalmente daquele tradicional e com todos os benefícios do LED então eu convido vocês para quem tiver interesse em conhecer esses produtos pegar na mão ver aceso porque a gente sabe que lâmpada tem que estar acesa né não adianta mostrar uma lâmpada apagada que ela não vai ter o mesmo apreço de uma lâmpada acesa certo eu estou recebendo uma informação aqui do R9 que a gente teve a pergunta há pouco que tem a ver com o espectro vermelho da lâmpada ah ok é o mesmo que a lâmpada plástico né então ela não perde essa característica por ser de LED filamento tá então eu quero saber se o R9 vermelho é maior que 50 essa é a pergunta anotei aqui Patrícia passo para a gente depois dar uma resposta oficial fazendo a análise desses dados Ricardo Lopes perguntou se esta vida é útil é vida útil vida útil todos os dados que a gente está com 15 mil horas o link do sorteio tá aqui vou aproveitar que a gente já tá no finalzinho para saber se a Larissa tá pronta para o nosso sorteio boa sorte hein é me avisa aí boa tarde a todos estamos terminando aqui eu acho que tem mais uma pessoa respondendo eu vou aguardar só mais um minutinho enquanto isso Paula eu tô vendo que tem gente aqui comentando para a gente disponibilizar o nosso catálogo em PDF se você quiser comentar sobre isso vou informar pessoal nós estamos finalizando um ebook muito bonito para vocês sobre essa apresentação de hoje todos os participantes de hoje vão receber então especificamente sobre as tendências em lâmpadas LED e o portfólio de vidro né também temos o nosso catálogo a gente também pode disponibilizar para todos vocês que estão participando você pode fazer o download do nosso catálogo no nosso site também tá em download center você tem isso hoje tá antes da gente enviar e agradecer a presença enquanto a gente prepara o sorteio de alguns dos clientes que eu reconheci aqui as pessoas em geral entram ou com o seu nome ou com o seu e-mail pessoal a gente não consegue identificar todos mas agradeço novamente a participação da FECVA nosso cliente Trento Comercial nós temos a Nortel também hoje conosco e a CCP um cliente nosso do Paraguai até ia perguntar para a Carol que atende a CCP se eles têm alguma pergunta se eles querem abrir a linha para alguma questão em espanhol temos também a Carmen Rio muito obrigada aqui também por informar Marcos de Oliveira Santos nosso Lighting Designer muito bem eu acho que a gente pode ir para o sorteio se a Lari quiser compartilhar a tela ver se todo mundo já respondeu a pesquisa também vou compartilhar minha tela aqui com vocês está chovendo resposta agora nesses últimos minutinhos finais espera mais um pouquinho não tem problema deixa eu ver se a gente passou por todas as perguntas Marcos Santos tem alguma pergunta o link da pesquisa está aqui no chat gente para vocês participarem do sorteio a gente está enviando uma luminária LED da nossa linha LED Vence e a gente estava desde os primeiros webinars a gente ainda não tinha enviado porque a gente estava com essa questão do nosso escritório fechado essa semana voltamos a trabalhar no escritório então já estamos preparando esse envio pelo correio se algum de vocês já foi sorteado em outros webinars esperem que isso já está por vir perfeito acho que agora podemos vou compartilhar minha tela com vocês ok me avisem por favor quando vocês estiverem vendo sim claro já estamos vendo bom então aqui nós temos o nome de todo mundo que colocou sim que topava participar eu já colei todos os participantes aqui só o nome para a gente não ter nenhum problema com a informação a gente vai sortear um único nome dentre todos esses que eu colei aqui e clicando em sortear nomes a gente tem o nosso sorteado de hoje que é o João João parabéns aí boa sorte no resultado aqui eu vou copiar esse link aqui gente para vocês aqui no chat para vocês verem exatamente que o sorteio foi feito agora que o João foi sorteado e tudo mais para ficar bem transparente João se você estiver com a gente quiser abrir a linha aqui parabéns João bom pessoal eu acho que com isso nós encerramos nossa apresentação de hoje vocês viram nós fizemos a gravação desse evento e vai estar disponível aqui no final do chat para todos os participantes tá bom estou encerrando a gravação agora agora e aí